Nas primeiras horas do dia, a nossa equipe de reportagens esteve conversando com o deputado Tiago Araújo, que nos repassou em primeira mão as informações dessa grande conquista para Breves e sua região. Olha, isso é uma luta antiga, uma reivindicação antiga. Eu, quando cheguei em Breves, fui logo procurado pela população no sentido de ajudar a fazer com que isso pudesse sair do papel. E há mais ou menos um ano, um ano e meio atrás, eu estive com o secretário Vitor Matheus, o secretário de Saúde do Estado, discutindo, conversando, mostrando a necessidade para que a gente pudesse implementar essas máquinas de hemodiálise dentro do hospital regional. Na ocasião da solicitação, há pouco mais de um ano, o deputado gravou esse vídeo da reunião com o secretário estadual de Saúde, Vitor Matheus. Por estar nos ajudando nessa grande luta em favor da saúde pública do nosso Estado, em especial para o povo do Marajú. A hemodiálise é um tratamento que consiste na remoção do líquido e substâncias tóxicas do sangue, como se fosse um rim artificial. É um processo de filtragem e depuração de substâncias indesejáveis do sangue. Uma das bases para o tratamento é a água purificada. Para isso, o hospital regional invertiu na perfuração de um poço de alta profundidade para captar a água sem concentração de ferro. É, a situação da água era um grande problema. Essa água não tinha uma qualidade de pureza 100% para fazer com que as máquinas pudessem operar da maneira necessária. Mas foi feito vários estudos, foi feito várias coisas e hoje a água já está 100%, o problema da água já está 100% equacionado para poder ter um funcionamento digno e de qualidade dos equipamentos. Para o deputado, essa e outras conquistas, adquiridas através de seu mandato para breves, é a prova de sua presença ativa trabalhando pelo município. Eu acredito que é um avanço na saúde pública e, sobretudo, eu tenho a clareza de como deputado de breves, de como deputado um dos mais votados em breves e, com certeza, o mais presente e atuante em breves, isso é mais um resultado da nossa luta, do nosso trabalho em prol do povo de breves e do povo do Marajó. Agora a luta continua em busca de recursos para a melhoria da qualidade de vida dos moradores de breves. O povo de breves me deu oito mil e tantos votos, ele não é à toa, ele sabe da minha luta, da minha presença, da minha ação em prol do desenvolvimento do município. Hoje a gente consegue tirar mais uma luta do papel, que é a questão das máquinas remodiárias no hospital regional e agora vai continuar a nossa luta em prol do desenvolvimento do município de breves. Logo, logo estaremos entregando mais uma ambulância para o município. Acredito eu que essa ambulância será destinada para a unidade de saúde da estrada, a PA159, e aí fortalece mais uma vez a saúde pública, aprimora a saúde pública e dá a melhor qualidade de vida para a população de breves do Marajó. Obrigado. Obrigado.